É, família, esse lugar transmite uma paz, uma paz espiritual. É a segunda vez que eu venho aqui, mas a gente fica encantado, né? Como eu estou encantado com tudo isso que eu estou vendo aqui. Agora eu estou aqui com mais calma, com mais tempo. Isso aqui, deixa eu passar, isso aqui não é calma, isso aqui é normal. Ela fica todo tempo assim, vai ficar, está entendendo? É o lampadário, lampadário, lampadário ecológico. Adquira a sua vela na loja, tem essas velas para vender, pessoal. Isso, aqui é um lindo tamanho. A estrutura aqui, a parte lá, você subiu para sustentar a sua vela, é toda em pedra, está vendo? Olha, pessoal, a construção é toda em pedra. A ação está lá em cima, segurado. Isso aqui nós estamos para suspirar, o deterrão. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Olha, olha para aí, pessoal. Parece que é a cor, os dedos. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Olha que ela... A unha pessoal, olha só os dedos, perfeição, os dentes, a boca né, como se fosse o corinho da mão, a pelezinha da mão, a pele da mão. É pessoal, isso aqui é um momento de paz, um momento de fé, de crença, é como eu lhe falei né, cada pessoa com sua crença, com sua fé, e olha pessoal, a imagem né, do Poço Sol, estamos já às 17 horas e 45 minutos, olha que imagem linda galera, é, tive que subir aqui novamente, e a gente vai entrando na sala, graças a Deus, estou aqui para vocês, vai estar linda, imagina. A gente vai ter queimado, olha pessoal, isso aí já era uma plantelha, acertado, já era uma plantelha, queimou as lâmpadas, trocaria né, cadê o quadro aí que não está vendo isso. É pessoal, é missa, missa campal né, é celebrada daqui de cima. E agora é muito bom, é confortável, acho que é emocionante. Onde tu faz aquelas promessas Que a... Na cansa Traz foco É, pode sair Casa Não acha assim, eu acho que casa Tem esse pessoal que faz Não, é promessa É assim, promessa que ter sua Casa própria, né E alcança, né, esse milagre E vem aqui, olha, deixa a sua É uma réplica De uma casinha, né Que conseguiu Livros Livros, olha Aquele, né, que também, né Que é Por exemplo, né, você faz um vestibular Vamos lá, faz Para o Enem Para a medicina, você passa Consegue, né Terre.ruiz O seu curso de medicina Deixa aqui teu livro, né Muito lindo isso aqui Olha pra isso Isso aqui é pessoas, né Eu acho que seja isso, né Não sei, né, explicar direito Para vocês Mas pessoas Tem essas, tem essas cabeças aqui Pessoas que Por algum motivo Uma operação de cabeça Um caroço E foi realizada a operação E você foi curado, né E você vê aqui Uma cabecinha interna Você que não andava Você está conseguindo andar E no local Quem chega Tem um canto Que faz só jogar As anoniencias Aqui, ó É, bem lindo Bem arrumadinho Está vendo aí Aqui Olha aí, pessoal Centenas e milhares E centenas e milhares de fotos Olha só Aqui Tem alguma caneta aí Tem alguma caneta Pronto, pessoal Eu vou deixar, né Minha gratidão Que passei por aqui Aqui é o livro das visitas Filma aqui Rita de Cássia Eu deixando minha assinatura Vou mostrar pra vocês A assinatura do Mestre Carlão Carlão Aqui na Santuário Rita de Cássia É uma É uma assinatura de doutor Olha lá Mira a câmera aqui Mira, mira, mira Olha só Galerinha Vou filmar bem de pertinho Aqui a minha assinatura Pra vocês Imita ela aí Olha só Carlos Augusto Corrêa da Silva Esse é o nome Esse é o cara Tamo junto e misturado Galera Muitas fotos Milhares Milhares de fotos Olha, coloque suas promessas Olha, coloque suas promessas Mas eu não gostei Pode ter certeza Porque eu sou mais pessoas Que vejo as coisas Não fico calado não Eu abro o corpo E o corpo de reclamar E o corpo de reclamar E sairia do sul E eu estou vendo aqui Eu acho que o Sabino Sul E essa rampa Tudo apagada Tudo queimado E ninguém toma providência De consertar A gente está reclamando Tudo escuro aqui Tudo escuro Nesse que eu estou vendo Tudo escuro Isso não pode ser não Não pode Você que é daqui Você é de onde mestre Estou falando Eu sou daqui De Santa Cruz De Santa Cruz Ele que é daqui E eu sou de fora Vi isso aqui Eu estou achando isso aqui É um absurdo Trocado Isso aí não pode Queimou a lâmpada Olha a escuridão Que está isso aqui Está até medo Você subir Só tem uma lâmpada Acesa Cadê a prefeitura Municipal Aqui De Santa Cruz Não está vendo isso aí não Cadê o padre O padre está dormindo Não está vendo isso aqui não Isso é um absurdo É o padre Vicente Ele que encontrou ele Aonde? Aqui na igreja Na casa paroquial Eu vou procurar Conselho E vou reclamar É um absurdo Conselho 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 Não O vídeo está aqui Como é o senhor É o vídeo Vou estar no YouTube É isso não vai ser Visto pelo Brasil não Brasil e o mundo Tem alguém Tem alguém Tem que alguém Falar Reclamar A sala do santo A sala do santo Se inscreva Se inscreva Porque essa parte É outra rede Essa aqui É outra rede Não sei Olha Queimada Queimada Isso aqui Tudo aceso Pessoal Estava muito bonito Isso aqui Muito lindo Eu vou trocar aqui O sino Vou fazer meu pedido É saúde pra mim É saúde pra toda Minha família Meus filhos Ah galerinha Não é possível As lâmpadas Acenderam Que foi Foi milagre Isso foi Não acredito Foi milagre Não Pessoal Foi milagre Não Foi milagre Foi milagre Ah pessoal As lâmpadas Não estavam Queimadas Foi um rapaz Que tomou conta Que não acendeu A lâmpada Retiro A minha queixa Peço aí Perdão Ao padre E eu já estava Metendo pau Olha aí pessoal Que diferença Vieram E acender Vieram Acho que não ouviram Falar Eu estava falando Alto E vieram Acender Acender Olha a santa Clareada Agora vejam a santa Pessoal Como está linda Olha que diferença Isso aqui Tudo iluminado Pessoal Não Isso foi um milagre Isso foi um verdadeiro Milagre Não Eu estava Não Um cidadão Que estava aqui Ouvindo eu falar E estava metendo Pau Olha a imagem Da santa Agora Eu vou virar a câmera Aqui E mostrar para vocês Olha só Está tudo iluminado Não tem Nem uma Lambada Olha Que maravilha Meu povo Olha só Eu vou Eu vou Eu vou Essa Não quero saber Que milagre Aconteceu Nossa Eu digo não Eu não estou acreditando No que eu estou vendo É milagre Eu acho que tem a hora É para seguir Seis horas E eu vai ter Passado Assim Assista E assista o vídeo E deixe Deixe seu like Deixe seu like, deixe seu comentário Beijo no coração Até o próximo vídeo Eu achei interessante Que o espirro Ele fazia o xixi e não levantava a perna A patinha, agora ele está levantando a patinha Para fazer o xixi Duas vezes eu vi agora pessoal Ele estava No braço Deixa ela aí Vai para ele Deixa ela aí Deixa ela aí Rita Eu vou mostrar a barraca como é Vamos olhar Quando você terminar Você violou Essa mulher fica todo dia A mulher fica até essa hora Fica porque o marido dela trabalha aqui em cima Ele tem que controlar os carros Ah É por isso que ela fica Chega logo Puxa de manhã Ei vem para cá Mão de carro Chega É por isso que ela fica Cachorro Ele trabalha aqui em cima Isso aqui é do irmão dela Aqui é a Vitória Que eu falo Ele vem do que aqui Na Clefice Alba Geral Aqui é a Vitória Que é a Reveira Aqui meu choro Está aqui Vem para cá Cachorro caçador Vem para cá caçador Não não Vamos embora Vamos embora A minha era Essa Aqui é o cano Mas é Eu achei bonito É o padrão Tudo é no padrão É uma ordem Tudo no padrão Fica a coisa mais Organizada Tudo padronizado Isso Cadê o espirro? Sumiu Espirro Espirro Bora Papai já vai Vem Olha ele ali Espirro vem Vem espirro Papai já vai Vem 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 Lá vem o cachorro caçador Olha o cachorro caçador Desfilando na passarela Olha o meu cachorrinho modelo Aí pessoal Bora cachorro modelo Vamos para casa Tchau 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 Obrigado.